Iraque e a gente vai, ele vai cair no meio da partida. O Iraque não, o Iraque tava jogando com a gente antes. Não, acho que não. Não, não. Vocês são tão profissionais que o Hunter desistiu. Claro que é. É, ele viu a gente já. Ele viu ali, porra, tem dois merdinhos, dois erguer e um azul. Ah, não, vai jogar. Por causa do safado, eu ganho medo de nada. Isso aí gasta as nossas flechas da partida ou não, né? Não, não. Ah, tá. As flechas tem que pegar no link da partida, né? É, porque só tem cinco flechas, eu acho. O Dead Bell Daylight é quatro contra um, né? É. Tô disponível aqui em cima. É, é, é a mão do Lula. Ah, não pode falar de política, pode falar. O Alan tem uma voz de chicão, tô fã. O Alan tem uma voz de chicão, tô fã. Só que demora muito. É, só pra quem não sabe, o Chicão Tô fã, que era, ou é, não sabe, faz ainda. Ah, ele tinha um programa de rádio só com músicas românticas da madrugada. Não, não é que ele caiu com o Fato C, a música? Eu não me lembro, eu sei que ele tinha um programa... Não, não, é o Alan Ferreiro. O Alan Ferreiro, inclusive, deu... Cara, eu fiquei super feliz. Ah, fala a sua voz sexy aí, Marcelo, pra esse... Ouvir como é uma voz gostosa? Oi, tudo bem? Bora, vai começar. Vamos lá, Patrick, essa é a história do bicho em nenhum fim. Estamos aqui na nave de... Tem que mais quente agora, vou bater aí. É, vamos lá. Essa? Eu vou junto com o Marcelo, porque ele é o streamer, né? Um, dois, um... Eu quero aparecer na live, eu quero aparecer na live. Eu quero aparecer na live. Caixinha azul, caixinha, caixinha vermelha. Vou cair aqui. Dá flechada nas caixinhas. Olha, a caixinha azul aqui. Opa, opa. Vai feito. Entrou. Já pega aqui, já pega aqui. Você está revelado. Cara, tá vendo todo mundo já, mano? Você está revelado. Pega aqui, ó, escudo aqui, ó. Sai daí, Paulo, sai daí. Escudo não, essa é munição. Você está revelado. Ele vai vir direto pra cá, hein? Ele está vendo na tua cabecita aí, viu, Paulo? Eu estou não sei aqui. Eu vou pra... Na real, a gente tem que separar, cara. Ó, quem vê ele fala, hein? Quem vê ele fala. Eu estou não sei de separado. Ai, cara. É, tu pode estar separado da gente junto dele, né? Ganhar, ganhar. Sei de separado. Vem aqui pegar o C, cara. O B. Vem aqui, Zuma. Pega aqui o B, cara. Só pra gente jogar isso aqui, porque a gente já pegou dois aqui, ó. Peguei esse. Peguei esse. Peguei esse. Aonde tem a caixa azul? Marca aí. Cadê o cara? Alguém está vendo aí? Ele estava lá em A. Porque a live está travando comigo, deve ser pra internet, cara. Pô, Vespa, aperta aqui. Ali, ali, ó. Está ali em cima. Ele está aqui, ele está aqui. Está indo aí, está indo aí, está indo aí. Está indo aí. Beleza, hein. Está indo aí, sai daí vocês, tá maluco. Dá pra ficar aí dentro da moita. Aperta o C, dá pra lá. Olha ele que está vindo aí. Olha ele que está vindo aí. Ah, ele foi lá pro Marcelo lá. Está indo aí, Marcelo. Estou pegando o C, estou pegando o C. Vamos, vamos, vamos. Corre-se, beleza. Está indo aí na direção de vocês aí. Ó. Você pegou, ó. Boa, garoto. Estou pegando a B. É que a gente vai ganhar, que o cara é no meio do UB. Ó, olha lá ele, ó. Ih, ligou o turbo. Cuidado. 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 Caralho, pegamos a B, caralho, pegamos a B. Nossa, nossa, nossa. Olha lá, tem que ir pra saída agora. Tem que ir pra saída, cara. Vai pra saída, vai pra saída. Vaza, vaza. Atração. Vaza. Essa não teve nem graça, vaza. Essa foi muito rápida. E o parado de ontem. Essa foi muito rápida. Caraca, ele veio atrás de mim. Rola, rola, rola. Ah, pegou o Dino. Ué? Pegou o Dino, hein. Ah, ganhamos. Boa, ganhamos. Tem que fugir três, eu acho. Três ou quatro. GG, GG. Se fugir três ou quatro, a gente ganha. Pô, meu W não parou de funcionar, não conseguiu pra frente. Puta merda. Abriu seu canal com o host dele. Ah, é? Pô, que legal, cara. Que legal. Bem-vindo. Bem-vindo de volta, na verdade, né? Fico muito feliz que vocês voltaram, cara. Tem que fazer o quê, Marcelo? Ah, agora a gente tem que esperar. Ah, agora a gente vai esperar. Esperar outro aí, querer jogar de Hunter. A gente tem que capturar aqueles pontos lá, entendeu? Só que cada ponto tem que ser capturado duas vezes. É aleatório, mas tem a roupa toda preta. Ó, tem capturado dois objetivos pra poder... Ó. Pra poder escapar. É o que tava escrito também. Voltei. Ah, que bom, né? Porque esse último a partida é foda. Obrigado, Klaus Vander, pelo seu host, or if you speak English. Thanks for your host, man. I really appreciate it. The Ghost 43. Olhar 43 do Ghost, viu? Vamos acabar com ele. Os caras caem da janela morto, Jum. Boa. Ai, how the guns. How the guns. Acho que o pessoal tá começando a fazer stream chamando mais. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Here we go. You may now enter the garden. Here we go. Go, go, go. Here we go. It's me, Mario. Aqui é azul, galera. Azul, galera. Aqui é azul, galera. Aqui é azul. Vamos nós, vamos nós, Jum. Vamos nós. Eles estão com o outro lá também. O que é isso aí? Marca aí a... Amarelo aqui, ó. Já marca. Marcou? Marquei, marquei. Hunter has entered the arena. Aqui tem outra azul, o Jino. Beleza. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, já tô longe, cara. Ó, eu vim daqui. Já tô longe, bem longe. Já tô pegando. Eu tô indo pra A, viu? Aqui tem outra azul. Tem que achar a porta da forma. Pô, a porta da forma tá ali. Cadê ele? Tá aqui perto. Marquei A aqui pra gente pegar. Ele tá aqui perto. E eu tô indo pra C. Tá bem perto do meio. Ele tá aqui. Tá aqui. Caixinha de munição. Pimado. Here we go. Here we go. Tá aqui. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Uh, filho da... Alguém tomou. Sim, o cara botou... Tancho. Ai, Marcelo morreu. Vamos vazar ali. Tá, peraí. Eu e o Kuzuma vamos aí. Vamos pegar o C aqui. Bora, bora, bora. Não, vai da direção dele não. Volta pra cá. Volta pra cá. Ele aí, ele aí, ele aí. Bom, beleza. Vamos pegar o C aqui, Paulo. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui perto de mim. Onde, 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 onde? Ah, tá lá. Cadê o Marcelo? O Marcelo já morreu? Ah, já reviveram. Não, tá me embulando. Ele tá indo aqui. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Sai daí. Termina, termina, termina. 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 Esperado, esperado. Porra, me viu a torrinha, cara. Torrinha é o pé do caralho. Sai, sai, sai. Deixa em paz, moço. Deixa em paz. Tchau. 4MB está completado. Prima. Peguei, 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 peguei. Pera, ele veio do meu lado aqui, cara. Ele pegou a munição. Ele passou do meu lado aqui. Tá indo pra B. Tá indo pra B aí. Oh, e agora? Ele botou uma torre aqui. Pessoal, se alguém puder me ajudar aí, sem compromisso. Tá aqui em B. Eu tô indo aí, Alan. Valeu, já tenho até uma caixinha de vida aqui. Vou tentar, na verdade. E o... O que é aí? Ó, o Dino tá vindo e o Marcel também. Aqui onde eu tô, tem uma caixa de vida, Dino. Eu não vou embora. Eu consegui fugir, consegui fugir. Ah, corre em pé. Ah! Ah, ele também pega as caixas azuis, galera. Aquela, vamos lá, aqui. Ele também pega as caixas azuis. Ah, ele pega também as amarelas. Amarela é munição pra ele. Golden crate. Eu peguei aqui uma golden crate. Corona has activated the golden crate. Ah, gente. Infinita, infinito arrows durante 30 segundos. Ah, metralha-se. Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Metralha o cara. Se ele aparecer, metralha o cara. Ó, tá ali. Não tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Metralha ele, metralha ele. Aí, dei stun, dei stun, dei stun. Você está revelando. Que filho da puta, tá parando? Esse aí daí fala, hein. Ele tá capturando assim aqui. Eu tô jogando um flecha de madeira no cara, tio. Não atiu, tá na... Ah! Ronan vai now descend to the last post. Peraí. Ele só me juntou? Tá, fica aí. Marcelo. Pegando a cena, pegando a cena. Só me juntou, né? Sim. Vem, vem... Vem pra cá na... Vem pra cá na moitinha. Vaza, 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 vaza. Eu tô caindo. Ah, me viu. Filha da puta. Ronan vai now descend to the last post. Ah, não vale. A torre vê os caras na moita. É, isso é usado. É, a torre cagueta. O cara tá na A, tá na A. Ah, ele me vai me ver. Ih, vou ficar escondido aqui então. Vou assistir a morte no meu céu. Calma que eu tô indo aí. Calma que eu tô indo aí. Não vai de novo, não vai. Não vai de palucura. Olha lá, tá me tocando pro bloco post. Tem que pegar a vida aí, Paulo. Pega a caixa vermelha aí em algum lugar. E a frente. Já vi que aqui tem umas moitinhas na frente aqui, Paulo. Do bloco post. Tá malandro. Pô, eu quero caixa vermelha. Tá dando aí de novo. Vem, vem, vem. Na hora que eu tô saindo, vem. Vem, Paulo. Vem, já vem, já vem, já vem. Na moitinha, na moitinha. Ah, ele tá aí. Ah, ele tá aqui. Ele vai matar, ele vai matar. Execution available. Beleza, eu já vou pegar aqui. Ah, ele não matou. Ah, ele botou turret. Botou turret e vai me matar agora. Porra, a turret tá me enfiando a perna. Filha da puta, ele botou turret do lado do bloco post, cara. Tem vida aqui, ó. Vida aqui, ó. Ah, destruí a torreta. Aí, é zoado. Eu vou na... Ah, destruí a torreta lá. Ah, e o cara tá aqui? Pega a B, pega a B, pega a B, pega a B, Paulo. Vão lá com o Paulo, vão lá com o Paulo. Pelo menos vocês vão. Saí, saí, cara. Tirar a salida. Ronan, I'm now descend to the blood post. Que isso, Dino? Pega ali, pega. Cara, pega ali. Mas que sem vergonha. Bora, quase, quase, quase. Exits are open. Tem que sair, a saída dali, a saída dali. Onde eu tô, tem uma torreta. Escaping aqui. Guarda aqui em mim, guarda aqui em mim. Aqueles pilar de habilidade ali. O cara tá aqui onde eu tô. Tá indo atrás com o Dino. Cheguei na saída. Eu tava bem perdido, mas eu gostei do jogo. Boa, chegamos. Ele veio atrás da gente, ele tava aqui. A gente ganhou, hein? O Paulo morreu. Escapei, eu escapei. Eu tô preso aqui na... Ah, tá bom. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Escapamos três. Para, 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 para. Escapar três, a gente ganha. Boa. Boa, boa, boa. Quer jogar agora, bro? João, Kleber, Edith. É. Para, para. Escapar três, assim, que são, digamos, massivos ou combustíveis. O grande lucro das empresas tá em skin, cara. Skin cosmético. Skin caió. Não é? O de Hunter agora, hein? Cada... Cada negocinho azul que eu pego, eu tenho que comprar no mesmo round, não é verbo? Sim. Você tem que comprar na máquina igual a essa aqui do meio, aqui, ó. Porra, eu tô pegando os negócios e guardando, cara. Economista, é economista. Caralho. É pro round, tá aquele round, pô. Tomar um monte de vaca com esse bagulho, mano. Tá vendo? Por isso que a gente não tá ganhando, tá vendo? Você achando que é uma roupa vermelha. Ó, azul aqui, ó. Olha a caixa. Beleza. Beleza. Tô no meião aqui, já. Tô olhando pro bagulho pegando fogo, velho. Isso aqui é isso, não. O bagulho pegando fogo? Eu acho que é onde surgiu... É, tá na arena aí. Eu acho que é, também acho. Aqui, outro azul aqui, ó. Quem tá aqui. Opa. É, eu exatamente. O gordinho do outfit. Ó, não vi ele, tá? Opa. Onde vai entrar C? Ele tá indo pra A. Ele tá indo pra A, Marcelo. Cuidado, ele passou você. Sim, é que ele tava vindo atrás da caixinha. Tá. Beleza, eu cheguei aqui. Você tá vindo. Ele tá lá no Marcelo? A espécie da volta. Ó, se tiver capturando um só, corre o resto. Eu vou pegar a A. Você é o D. Caralho, que tiro, né? Olha esse detalhe aí, ó. Qual é o que você tem? Aparece os quantos porcento tá o negócio. Aqui do lado, ó. Aparece subindo. Muito foda isso, cara. Muito foda. Tá legal, mas fizeram muito detalhezinho. Ele tá aí, ó lá. Ele matou vocês dois? O Paulo. Só o Lânia. O Paulo tá cocada aí. Eu vou até aí, Paulo. Ele tava passando no meio, tá indo pra você aí, Marcelo. Vou até aí. A gente já fica aqui também. Já vão tomar CC aqui. Acho que ele pegou uma caixa azul ali. O cara errou o tiro do meu lado, velho. Do meu lado. Acho que ele tá soco. Ele com certeza vai vir até onde eu e o Paulo estamos. Tá indo pra vocês aí. Acertou vocês dois aí? Não, acho que não tá. Eu acho que não. Eu acho que não. Tá, beleza. Ó, que filho da puta! Eu vou surgir num lugar aqui que eu desconheço. Rana, rewrite. Puta, não me deu. Peraí, não é Tô no 100, não. Não dá, Cé. Não dá pra pegar agora. Tô no 100, tô no 100. Ah, morreu. Nossa! Rana, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, puta, jovem. Só vem aqui pra mim, Marcelo, pra o seu lado. Puuuutsss. Ué, eu sou sempre a vítima número 1. Rana has been executed. É a roupa vermelha, é a roupa vermelha. Rona has two lives remaining. Ele tá na C, tá na C, tá na C. Vá lá, Rona. Rona, rewrite. Tá indo pra Marcelo, tá indo pro Marcelo. Eu sou o gordinho de óculos. A gente tem que achar a A, cadê a A? Ele tá aqui na C ainda. Ele tá desconfiado que a gente tava baixando nos matos da C. Ah, eu tô chamando ele do lado. Cadê a Birka? O que é aquele N lá? É isso aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Collecting Golden Creature, ó. Rona has activated the Golden Creature. Deixa eu pegar essa aqui. Running down. Bloodposts almost old. Ah, ele faz quando morre. É, isso aí da hora. Ahn, ele tá... Peguem aí que eu tô pegando a B. O cara já tá vindo aqui, filho da B. Passou pelo... Qual o time? Tá atrás do Bru. You are real. Não, ele deu a volta, ele deu a volta. Você tá tranquilo aqui. Acho que tá indo atrás do Marcelo, é? Já vamos pegar a caixinha ali, já. Rona, rewrite. Olha o detalhe de mexer no mapa, tá ligado? Opa, o que é isso? Tá aqui na C, ó. Tá aqui na C, ó. Tá aqui na C. Tá indo pro Paulo lá, eu acho. Não, Kizumi, vamos nascer aqui, velho. Quer dizer, a C ele vai ir agora. Tô na B. Bata atrás da visão, velho. Vocês tão vendo ele aí? O Marcelo tá batendo nele, velho. É, eu tô tentando chamar a atenção dele. Tá, ela tá na B aqui. Ah, mas eu tô vendo o Marcelo pela live, daí tá... O dele aí. Eu tô vendo que nem esteja mais lá. Eu tô com o Max, não sei o que aqui. Tá comigo aqui, tá correndo atrás dele. Te perdeu, te perdeu. Te perdeu, ó. Eu vou pegar bem aqui, hein. Ah, botou uma torre na C. Eu tô adorando, só, né, tá adorando. Não gostei dessas moitas, pô, mas as moitas é o que faz o... Pois é. As moitas é a salvação, as moitas é vida. Ai! Tira a moita, não, pelo amor de Deus. Ele tá comigo na B e tá indo pro Paulo. Tem uma torreta na B. Cuidado. 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 Tá indo lá, tá indo lá aí. Cuidado. 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 Tá atrás aí, Paulo. Tá atrásinho. Tá indo lá. Tá indo atrás do Paulo ali, correndo igual um louco. Tiro, velho. Que tiro. Vai. Certo. Eu fiz o correto aqui, caralho. Caralho, eu tô atrás da harzade. Tô atrás da harzade. Tô atrás da harzade num game close and battle. Cora, eu tenho um evento ativo. Lá, 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 lá. Que mal, cara, eu não vi o Paulo, cara. Sorte. Você tá indo. A função dela é maravilhosa, mas tá aparecendo com esse tempo. Ah, ele me matou. Cara, eu peguei um monte de coisa que eu não faço ideia o que é, tá ligado? Ele tá ali no Marcelo, ó. Ó, eu tô aqui no bloco. Eu acho que esse game não vai dar de novo, hein? Eu tô aqui no bloco. Alguém veio? Aproveita que ele não botou nenhum do Marcelo. É, ele não tá... Ele não tá aqui no Marcelo, não. Ele foi pra vocês, tá indo, tá indo, tá indo. Ele vai pegar a Apoca e Zumba aqui. Rápido, rápido, rápido. Vem, Paulo, vem, vem. Chegou o Marcelo, chegou o Marcelo. É, vai executar. Morreu. Ah, bem no chat tem o jogo, preciso de gente pra jogar jogo. Pô, adiciona a gente aí, cara. Rona's for one life remaining. Qual? O meu chat não tá atualizando. Ah, esse tá aqui. Ele tá aqui comigo na A. Ah, já pegamos, já... Ah, não, pegamos só metade. Boa, boa. Somente bate-papo. Que stealth, stealth sou eu e o Shinobi dando a mão, pô. Eu acho que dois tem que ir lá na A, velho. Tem dois que ir lá na A, velho. Tem dois que ir lá na A. Ah, me pegou. Porri. O cara é o tecnóxico. Vai nascer aí, Paulo. Já tá pegando assim. Vai lá, Bruto. Tá vivo ainda. Eita. Que porra é essa? É porque ele te atirou e tu caiu do negócio. Tu não foi no outpost até. Ah, tá. Opa! Alguém distraia ele aí que ele vai me atirar. Ai, meu Deus. Não, eu não tive que misturou. Já tô nascer aqui. Tô pegando a frente. Ah, tô pegando ele. Ah, tá. Ele tá com você aqui, Paulo? O cara sabia que você tava aí. Ah, ele tem teu retorno, Bruno. Fica enlurando ele. Fica enlurando ele, hein. Tá curado, né? Ele tá... Jumbo, Jumbo. Jumbo. Jumbo, Jumbo. Jumbo, Jumbo. Jumbo, Jumbo. Jumbo, Jumbo. Jumbo, Jumbo. Eu fiz isso da outra vez, ele não me viu e saiu fora. Ele deixou lá. Jumbo, Jumbo. Jumbo, Jumbo. Aí, ó. Matinho. Olha o matinho aí. Como é boa. Dá pra me filmar aqui, hein. Jumbo. Ele não sabe onde eu tô, não. Jumbo. Jumbo com o cara assim, né, velho? Eu fiz duas vezes isso com ele. A primeira vez ele veio e ele rodou, rodou, não me achou e sai fora. Vem, Bru. Vem, Bru. Vem, Bru. Eu acho que vocês poderiam tá... Um tá indo no Kizuma e... Ah, ele me viu. É, e um tá, e um... Deu. Escolhe no mato, escolhe no mato. Ah, pegou. Ah, tava atrás da parede, mano. Nem vai, Paulo. Não, 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 não. Vem, Paulo. Já era, acabou já. Não, mas acabou, a gente perdeu. Tem só dois vivos da gente. Ah, vai, 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 vai. Vai ter que ir lá no bloco. Já era, acabou já. Porque senão vai acabar. Vai lá no Kizuma. Ele colocou torreta aqui, vai acabar já. É. Tem que ir lá no Bru. Tem que ir lá no Bru já. Desde já. Tá marcando aqui. Não sei como é que tá fazendo tudo isso. Já tô morrendo, já vão morrer e acabou. Tem que ir lá no Bru. Tem que ir lá no Bru. Posta, gente. Execution available. Mas essa foi a maneira do ele. Nossa senhora. Rona down. Rona may now be sent to the wall. Ah, tryhard, hein. Pô, tryhard. Nossa, mas onde? Rona down. A maneira que o Kizuma gritou na hora de morrer é que deu pena. Não, viu? Eu dei uma bala no cara. Eu tava no ar e atirei no cara porque ele tava em movimento, cara. Final runner eliminated. Hunter has won this round. Tô mãe de alias. Pergoniço, mano. Pergoniço, mano. Cara, isso é um pouco fácil, velho. Eu vou lhe mandar uns... uns tweets pra ele agora.